Salve, salve família, riqueza que vocês vêm na voz naqueles piquem, naquelas crocâncias, e a pá aquela reação, certo? Tô com o meu mano, Enrich, com o som Akatsuki, aí, feat Leklux, Lek, Leklux, Leklexus, Leklux, Leklux, Lekluxus, 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 Certo? Caralho, tá dando bug no meu mouse, que merda, véi, vai aqui mesmo então. É, soltou ontem, e poucas ideias, mano, já sabe como é que é o esquema, né? Se tu curtir, não fica com vergonha, vai lá, sente a wave do menor, dá uma fortalecida lá, deixa os comentários, tá ligado? E é isso, vai fortalecer o meu trampo, trampo do menor, e é isso. E porra, te falar, tá um calor do caralho aqui na minha cidade, como é que tá vocês aí? Tá muito quente na cidade de vocês? Na moral, deixa nos comentários aí, de onde que vocês estão assistindo aí, valeu? Deixa o feedback aí, certo? Chama a vinheta e vamos que vamos, hein, tem mais, meu pai. Yeah. Uh-huh. Legendas por TIAGO ANDERSONS Acredite, passo o feedback aí, se você não foi, tá ligado? Tá na descrição, tem as playlists aí no Spotify, valeu? Tá aí embaixo aí, também, na description, e vamos que vamos, meu pai. Let's go, uh, let's get it, tem um problema ali. E-re-papem, valeu? Bang! O que é que o fio tá zoado? Será que é um Detroit? Não sei. Chacina na esquina, vai correr. Mano, eu sou chavete distendido, otário, não me toca, eu vou morrer. Uh. Selvagem é que elas gostam assim, na banheira eu encontro esse puta, nós fudendo, acendo escanto. Uh. Elite, esse beat big delas, Santos quente, canto só a putaria e nem é fang. Fleta, leva pra vocês, são machina e canso, é miném, é que o short não sou santo. Na rua eu tô vendendo o exame, tô chapado, olho é fechado, parecendo Jack de chão. Mano, eu tô tramando o meu fim, porra, alguém me ligue de whatsapp. Mais de 10k na bolsa, Louis Vuitton, ouro na boca, ela dizendo que me ama, aceitação. É que o boa noite cinderela é o whisky, na minha cama é de quatro lençol de lã. Depois do meu show, fudas vana, maldade eu sofro, tipo o quailiano. Scorpion não fala mal de mim, eu me sinto um rei, então pra mim só long life. Bebendo vinho nas terras de ouro, é gelado no meu escoço, minha cloroa é de ice. Love and a love é pra lousa, passei roupa e sua princesa de motor. Você se ajoelhou pra ela dando uma flor, por isso foi no lixo que ela te jogou. Vadias gostam de correr perigo, me escondendo nesse salto, sou sassur. Vivo sem paciência pra ninguém, me brindei meu coração, então entrei na casa. Essa areia não é vermelha. Tá boa. Tá boa. Porra, mano. Gravou, gravou. Vai mais grave do Brasil, mano. Deixa aí, nos comentários. É o tal do ELEC Lexus. Maybe that. I don't know, mano. Mas vou te falar, vou até deixar um like aqui no bagulho. Não sei nem porque que eu fiz isso aqui. Certo, família? O bagulho é o seguinte, o clubzinho, maneiro. Pensei que ia vir, a melodia tava pra mim e ia tá puxando pra um... Uma pegada mais Detroit assim, mas foi pro clube que também encaixa. E maneirinho o beat, tá ligado? O Big D ali, amassou. Mano, imagino que o tal do ELEC Lexus é esse, mano, do grave, mano. Quando a voz é grave, mano, a voz é muito... Se é a mais grave do Brasil, eu não sei, mano. Mas que é bem grave pra caralho. Muita coisa, puta merda, é, mano. Papo reto. Mas, mano, somzinho tá maneiro, tá ligado? A mix tá maneirinha, tá ligado? Eu senti, tipo assim... Eu não entendi muita coisa que as palavras que o mano do gravão falou, tá ligado? Porque tá muito grave, tá ligado? Assim, de primeira... Primeira escutada, assim, que eu dei, não consegui pegar muita parada, não. Só alguns detalhes, assim, de... De palavra, mano. Porque tá muito grave, tem que escutar com mais atenção mesmo. Mas, tipo assim, mano, o som tá maneiro, tá foda. O Enrich também amassou, o somzinho tá legal, tá ligado? A mix tá maneirinha, gostosinha. Aquelas coisas, tá ligado? Comenta o que vocês acharam, comenta o que vocês querem que eu trago na próxima vez. Acessa muito o som, o link tá aí embaixo, tá ligado? Pra fortalecer. Fala que veio por mim, tá ligado? Deixa um comentário lá, um feedback positivo. Na... No som da música dos amigos, tá ligado? E é isso, pra fortalecer o meu trampo, o trampo do amigo. E... Fé. Valeu? Tamo junto? Se inscreve aí se você não for inscrito, pra não bater vídeo aqui, tamo nessa metinha. Deus abençoa, mete em marcha e até a próxima. Yes, sir! E se inscreve aí, pra fortalecer, se tu não for inscrito, já sabe, né? Se quiser dar um check no meu último drop, tá aí, passando aí na tela aí. Dá um check lá, uma porra, um feedbackzinho positivo. Ou negativo também, mano. Seja sincero lá, escuta e me dá o papo. Fé. Tamo junto. A gente em marcha. Deus abençoa. Até a próxima. Yes, sir!